Música Ao meu redor Procuro entender O que me dá Se bem longe eu vou estar Um diante de ti Eu entreguei os meus caminhos Pra te sentir E nunca mais chorar sozinho Mais cansado estou E fraco a espinar Que tua doce voz Venha meu sono despertar Manda teu espírito Vem abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti Aqui pra me consolar Manda teu espírito Vem abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti Aqui pra me consolar Eu não chorar Esquecer 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 os meus lament Manda teu espírito Manda teu espírito Manda teu espírito Vem abraçar Eu não chorar Eu não chorar Preciso de ti Aqui pra me consolar Aqui pra me consolar